Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, pessoal, hoje não é a primeira segunda-feira do mês, é a segunda segunda-feira do mês, né? E sempre, como a gente sabe, né? Sempre na segunda-feira sai um release do Open Core, né? Sempre na primeira segunda-feira do mês, mas esse mês foi postergado e acabou saindo na segunda segunda-feira do mês a versão 0.9.9, quer dizer que na próxima versão vai sair a versão 1, né? Vai ser a versão 1.0.0, então vai ser a primeira versão oficial do Open Core. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, não é assim que é contado os releases, né? Mas realmente vai ser a versão como se fosse a 100, né? Bom, pessoal, já atualizei aqui meu Hackintosh, funcionou perfeito. A migração esse mês está muito simples, muito fácil mesmo para vocês. Eu vou mostrar assim, com três cliques a gente migra esse Open Core aí, só atualizei e pronto, já era. Tá muito, muito simples mesmo da gente fazer, né? Como vocês conseguem ver, estou aqui no tão sofrido MacOS Sonoma 14.4. Não, pessoal, brincadeiras à parte, né? Porque essa foi uma versão que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas assim, não deve ter nenhuma influência na versão do Open Core. Open Core, né? Poderia até entrar em versões anteriores que iria dar o mesmo problema, né? Hoje já saiu um vídeo falando quais são as novidades dessa versão do 14.4, se você não viu, olha aí. Se você tem um Wi-Fi nativo, tem aqui como ajustar. Se você tem um Wi-Fi Intel, também tem como ajustar, tem vídeo. Se você também está tendo problema na hora de atualizar, tem um outro vídeo falando ali as possíveis soluções. Então é isso aí, pessoal, já tem vários vídeos aí, são três vídeos sobre 14.4, né? E agora a gente veio falar aí do Open Core da versão 0.9.9, né? Bom, atualizei aqui meu Hackintosh, né? Hoje não consegui fazer mais cedo, porque eu não estava aqui em casa, né? Então tá aqui, tá atualizado, tudo funcionando perfeitamente, né? Vocês conseguem ver? Estou no Sonoma, né? 14.4, versão 23Z214, né? Máquina de décima geração RX 6600 XT. Então tá aqui, tá tudo certinho, funcionando tudo perfeitamente, vocês conseguem ver meu Wi-Fi aqui, Bluetooth, tá tudo funcionando aí perfeitamente. Já testei um pouquinho aqui, já não mudou nada aí. E a migração tá muito simples de fazer nesse mês, já vou mostrar aí pra vocês, né? Vamos ver primeiro o que foi alterado, né? E já vamos fazer a migração. Bom, pessoal, nesse mês a gente só teve atualização do Open Core, nem o Apple LC que sempre atualiza saiu versão, né? Então assim, só Open Core base mesmo que foi alterado, né? Aqui a gente consegue ver a Plane, né? A 24.03, né? Que referente ao mês, né? Teve alguns ajustes, né? Tem um fixe aqui que ele tava dando alguns warnings no C-Validate, né? Algumas questões aqui do ModifyLaunch.com, onde é outra pra trabalhar aqui como é que vai ser o Sonoma na hora de fazer a atualização. Acredito que isso aqui é mais pro... pra quem usa o C-Lagacy Patcher, né? Ele deu um fixe aqui pro nome incorreto do MacBook Pro do iOS 11.3, né? No Mac Stereo, e também teve um outro improvement aqui no Mac Recovery, né? Na hora de fazer download, quando as conexões são conexões um pouquinho mais demoradas, né? Então basicamente isso aí que foi as alterações, né? Não teve mais nada, né? Bom, pessoal, eu sempre recomendo que vocês façam a atualização usando o Auxiliar Tools, né? Ou OCAT, né? Que eu já sempre falo aqui no canal, né? É só a gente vir aqui fazer download da última versão, né? Então assim, tem o endereço dele aí na descrição, a gente vai vir aqui em releases, vamos clicar aqui, esse é o último release, e a gente vai pegar aqui o OCAT pra Mac, só fazer download, né? Bom, pessoal, vamos começar aqui o processo de migração, né? Eu sempre crio aí uma pastinha chamada para a gente atualizar OpenCore aí no meu desktop, né? Eu deixo aqui EFI, o SPMOLT Pro pra abrir a nossa EFI, deixo o RECINTOOL pra gente garantir que trocou a versão mesmo, né? E o SILS LAR TOOS, né? Que eu já mostrei pra vocês como fazer download, né? Eu deixo aqui sempre uma pastinha com uma versão anterior da EFI, né? E aqui a EFI que a gente vai atualizar, né? Bom, pessoal, o primeiro passo é o que eu faço, ó, vem aqui, executa SPMOLT Pro, né? Ele aparece aqui em cima, ele lista aqui todos os discos que eu tenho na minha máquina, né? A minha EFI fica nesse disco aqui da X-Ray Disk, né? Então, dou um Alt aqui nele e dou um Open, né? Beleza, ele abriu aqui no meu, abre na outra tela, veio aqui pro outro lado, né? Beleza, agora eu pego a EFI e jogo pra cá, né? Mas ela já tá aqui, né? Ele vai perguntar se eu quero substituir, vou colocar aqui não, porque aqui já tá a nova, né? E ali tá a versão antiga, beleza? Dará mesmo, onde vocês vão estar jogando aí, vai ser a versão antiga, né? Agora eu abro aqui o OCI Auxiliar Tools, né? Ele abriu, veio aqui do lado, eu venho aqui na EFI, né? Estou aqui, pego o config, né? Tem o EFI, OCI, pego o config, arrasto pro... pro OCAT, né? Pro OCI Auxiliar Tools, né? Beleza, ele tá aqui, tá falando que eu tô no OpenCore 098, né? Eu tenho que clicar nesse ícone aqui, que é Update OpenCore EndCasts, como nesse caso não atualizou nenhuma cache, né? Não tem nenhuma cache pra ser atualizada, né? A gente só vai atualizar o OpenCore, ele demora às vezes um pouquinho pra abrir, né? Então ele tá mostrando tudo verdinho aqui, que tá tudo atualizado, a questão de última versão. Eu venho aqui, ó, na verdade nem preciso, ó, tá vendo aqui? Tá a versão do OpenCore 098 aqui no meu, no meu cache, né? Eu venho aqui, ó, pegar a última versão do OpenCore, então ele vai lá e busca pra gente a última versão, né? Vem aqui, buscou, vocês vão ver que um arquivinho aqui vai ficar vermelho, né? Ó. Quer dizer que esse arquivo aqui, ele foi atualizado. Esses outros aqui acabaram não mudando de versão, mas esse aqui é o importante que ele vai atualizar. Bom, basicamente a gente aqui agora dá um Start Sync, ok. Não tem nenhum ajuste de config, então a gente nem precisaria dar um save aqui, porque ele só trocou o binário, né? E pronto, já tá atualizado o OpenCore para a versão 0.99, né? Aqui, ó, já passou. Bom, pessoal, agora a E-Fi tá atualizada, recomendo que vocês peguem a C-Fi, coloquem num pendrive de boot, façam teste, se botou, se deu tudo certinho, se não tá com nenhum problema, né? Caso ela esteja tudo ok, né? Se vocês testaram, né? Aí sim, eu jogo ali pro disco definitivo, eu posso usar o próprio SPMod Pro pra abrir, né? Vem aqui, abro o meu disco, igual que é esse caso aqui, que é do Sunray Disk, né? Então, recomendo que vocês, né, cliquem com o botão direito, movam pra lixeira, limpem a lixeira e peguem a E-Fi nova e arrastem pra cá, beleza? Que ele vai tá atualizando aí perfeitinho, né? Então, eu vou só mostrar aqui, ó, vou vir pra lixeira, vem aqui, limpa a minha lixeira e dá um empty trash aqui, ele tá limpando aí, que a minha devia tá cheio aí de coisa, né? Aí agora ele já limpou aqui, apareceu na outra tela, nem deu tempo de eu trazer pra cá. E copiou a E-Fi novamente aqui, atualizada, beleza, pessoal? Não tem segredo, tá super simples atualizar o OpenCore esse mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se vocês tiveram algum problema com essa versão do OpenCore, se tá difícil, se não. Se vocês tiveram um problema com o Sonoma 14.4, caso tiveram alguma coisa diferente do que aconteceu, deixem seus comentários aí, né? E ajudem outras pessoas a corrigir os problemas aí do OpenCore, beleza? Qualquer coisa, entrem lá na nossa comunidade, não se esqueçam de curtir esse vídeo aí, não se esqueçam de inscrever no canal, porque eu tava vendo aqui, 80% das pessoas que andam vendo os vídeos não são inscritos. Então é isso aí, pessoal, vamos dar uma ajuda aqui pro canal, vamos se inscrever aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho